O Brasil para amaldiço no país, brigada a você em casa, no táxi, no transporte alternativo, no metrô, dentro do ônibus, ou vindo aí pelo seu celular, na rádio afilhada da sua cidade, ou pelo site... Moção.com.br Lembrando, você quer adquirir as canhocas, camisa do Moção com as minhas frases, chinelo, capa pra celular, vai lá na loja virtual do Moção. Loja do Moção.com.br Vamos lá, escolha sua, escolha. Boné. É, tentando. Ei, mamãe, é o seguinte, eu vou ligar pra Ilda, falando sobre o bolso e a dentadura. Ixi! Acho que tem que tá perto dessa eleição. Pra quem o pessoal gosta muito, troca voto por dentadura, por capa. Ei, é o seguinte, ela é conhecida, ela é magona, comprida, tem uns cabelos espetados, por isso é conhecida como montacarona. Sim! Aquele escraque que tu tem, montacarô, despido. Tem no interior. É, 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 irmão, i, i, i. É irmão do Chico e Chico. É, Chico e Chico. O montacarô é irmão do... Chico e Chico. É, é o que tem o focinho. Eita, calma. Oh, 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 oh. Ilda. Oh, oh, oh. E a senhora tem um cadastro no seu nome, é, Dona Hilda, não é isso? Sim. Pronto. Então, só pra alertar, a senhora vai participar do projeto de doação de dente e esse dente vai ter que ser extraído, a senhora sabe, né? Doação de dente? Sim, é porque esse programa do Bolsa Dentadura, ele beneficia pessoas do interior que não tem condições de fazer o implante e recebe o dente de outra pessoa através de doação, também como para animais. Não, eu não me inscrevi nisso não, amigo. Ai, não. Eu tava precisando de dente. É sério? Sério? Eu tava precisando, amigo. Ah, então deixa eu aproveitar pra fazer uma consulta com a senhora, Dona Hilda. Seus dentes tão cariados ou eles tão bons? Não, tão bons não. Então vou ter que tirar um bocado aqui. Dona Hilda, mas já que seus dentes não tão bons, eles não vão servir pra gente implantar em outra pessoa, em algum animal. Por que que a senhora fez esse cadastro? Não, moça, eu tô falando. Eu não fiz cadastro nenhum, não. Pois a senhora foi no site, cadastrou, se inscreveu na nossa onda e colocou. Meus dentes são todos perfeitos. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Nem internet, nem computador sem mexer, meu querido. Mas, Dona Hilda, e agora? A pessoa que recebeu já tava toda empolgada com o cadastro que a senhora fez. Como é que a gente pode fazer agora? Boa, só não posso ajudar de jeito nenhum, porque eu não fiz. Mas, Hilda, não tem nem como a senhora doar, assim, um lá de trás, um dente que não esteja precisando. Não, eu tô falando aqui, eu tô precisando mesmo. Ah, então se você tá precisando, você não pode doar, né? Exatamente, tô. Eu uso aqui, já tenho alguns dentes botados e estragou e eu tô precisando de tirar e não fiz inscrição nenhuma, não. Ah, então a senhora falando assim, eu acho que eu lhe conheço, viu? Oi? Oi, você me conhece da onde? Eu conheço, Hilda. Tu não é uma magrona? Não, não é essa magrona, não. Pode ser outra, eu não. Ah, que parece o Mandacaru, que é bem magrona, o Tony, os cabelos pecado. Por favor, moço, vai tomar no seu inferno, vai ligar na casa de Samãe. Mandacaru? Esse mal cheiro, seu inferno. Vai ligar pra casa da Samãe, hein? Samãe, Samãe. Samãe. Eu não vou ligar na mão da Samãe, não. Ô, 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 ô. Oi? Eu tenho que ter mais respeito com os mais velhos, viu? E por que que você tá ligando com brincadeira, com seus palavrão? Palavrão? Eu tô com respeito e chamei pelo vulgo e você ficou ligando pra mim. Eu liguei pra você? Ah, esqueça meu número, viu? Esqueça não, nós vamos esquecer na delegacia agora, viu, amigo? Ei, não vai na delegacia, não, viu? Posso ir? Ah, não vai como eu, não precisa pensar por esse tipo de coisa, não. Você tá exagerando, viu? Quem está exagerando é você. O policial está aqui, eu estou falando que é na frente da justiça. Você entendeu? Eu? Pois diga pra ele que eu tô retornando, que é você que viu ligando pra mim até de meia-noite. Eu faço só retornar. Retornou? Meu telefone... Você é muito mentiroso que nem ligação meu telefone está fazendo, viu? Ah, então por isso que você tá ligando pra mim é cobrar pra eu pagar a ligação só porque eu sou doutor, né? Você vigia! Você vigia! Você vigia! E se você é um doutor, por que que você está se renegando? Mas eu sou doutor, mas não é de jeito não. Eu sou doutor de manda-caro. Ah, meu doutor, de verdade, não tão boa essa vargunte ligar pra casa dos outros, passa um toque, você vai ser procurado, viu, seu doutor? Porque meu telefone é com o identificador de chamada. A polícia tá aqui, eu tô te falando. Pois é, aqui no orelhão também tem vina e a gente sabe que você é muito doutor. Pois é, tem coleta e nada. Você é muito vagabundo. E faz favor não ligar mais na minha casa não, viu? Vagabundo ele não é novo, ele tá trabalhando. O que foi, carlinhos? Aqui tem vina, filho. Aqui tem um pé de manda-caro. Vagabundo. Tá me tomando rolo jamais de novo, não. Vagabundo. 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 Moço, o que que você quer? Eu quero saber onde é que tá manda-caro? Abre a sua perna e olha dentro do seu c... Rimou, mas não tá não. Deve tá aí dentro do seu cachimbão. Me respeita, rapaz. Toma vergonha de sua cara, fecha a cara. Aqui tem vina, viu? Ei, você fala em baixo. Fala em baixo, não. Como é que você liga pras casas dos outros falando esse tipo de coisa? Se fecha, rapaz. Pois você não diga manda-caro. Eu que não liga mais pra mim, não. Quem que ligou pra você? Fecha a cara? Ninguém ligou pra... Vai andar perdendo tempo ligando pra você? Coisa esquisita. Se fecha. E manda-caro? É sua mãe. Ei, onde é que tá manda-caro? Chame ela. Tá dentro do seu c... 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 Abre ela aí. Abre ela aí. Vê que ele tá bem aí dentro, viu? Lá. Ih, se maria, mamãe. Cai dentro. Ih, se maria. Não cabe não, viu? Ei, continua a fuleiragem de montar caro lá no site. Por aqui. É um K. É um B. É um OS. É OS. V. Vig those. Vigels! O Brasil para escutando a maldice nesse horário. Obrigado a você em casa, no carro, no trabalho, no trânsito. Olhou pro lado, viu aí alguém rindo, é doido, tá ouvindo o buzão. Lembrando, quer comprar todos os... Aí tem caneca, tem camisa, tem chinelo, capa pra celular, o escambau A14. Vai lá na loja virtual do buzão. Lojadobução.com.br Ó, vamos seguir, eu vou ligar pra Alice Saldanha Silva, falar sobre o bolso presidiano. Ela ganha se deixar o preso, passar a temporada na casa dela, entendeu? É muito ruim. Mas ela pode escolher o meliante, ela escolhe o mais calmo, entendeu? Ah, é, não sabe como. On, 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 on. Oi. Opa, tudo bem? Tudo, meu filho, o que é que é? É Dona Alice que tá falando. Isso. Dona Alice, eu sou a gente, e a gente está com um projeto chamado intercâmbio de presos, onde o preso tem que passar um período numa casa de família, antes de voltar pra sociedade. A senhora gostaria de participar dos programas socioeducacionais? Não, quero não, meu filho, as marias, uma vez um preso veio pra cá, saiu da cadeia, veio pra cá, matou, foi uma pessoa aqui, as marias, quero não, tem medo. Não, mas quando ele for ficar na casa da senhora, é tudo protegido pela polícia. Não, não quero não, não quero não, não quero esse negocinho. Quero se outra pessoa. Mas por que, Dona Alice, o meliante não pode ficar sem um período na sua casa pra se readaptar. A senhora tem medo, é? Ah, eu tenho medo, não quero não. Quero se outra pessoa, viu? E por que a senhora botou o seu nome no cadastro pra participar desse projeto? Ah, e quem botou esse cadastro aí, meu filho, pelo amor de Deus? Eu não sei, vou parar aqui na central dos computadores, mas a pergunta é, por que a senhora não quer participar desse programa? Porque eu não quero, eu tenho medo, pronto, pode tirar, eu não quero de jeito de maneira. Pois, Dona Alice, a senhora vem protegida pela polícia, chega aqui, a senhora escolhe, por exemplo, Ah, eu quero aquele ali, que é mais calado, é mais teto, aí pronto, a senhora leva sem problema. Vou nada, eu não vou não, não vou de jeito nenhum. Mas eu tenho medo de cadeia, eu nunca na minha vida andei nem na cadeia. Mas vai ser tudo filmado, Dona Alice. Tem cama em todo canto, banheiro, na cozinha, até pra não acontecer nada, entendeu? Não, não quero lá nada, eu quero o diabo de preso aqui, eu me livre, eu tenho medo. Mas Dona Alice, assim que o preso chega na sua casa, a senhora já fica recebendo um benefício do governo, que é o bolso remediante. Não, não, caça outra pessoa, caça outra pessoa. E tire eu desse negócio velho. Ah, não, a pessoa tem oportunidade de ganhar uma bolsa e não quer. Eu vou pagar aqui, viu, Dona Alice, o nome da senhora do cadastro. Não me inscrevi, nem sei quem foi botar meu nome aí nessas suas coisas aí, não. Eu me livre. A senhora não quer pensar direitinho, não. Tem os benefícios, pode ser uma coisa boa. Não, não quero não, não quero nada. Eu não me inscrevi nisso aí, pra eu estar fazendo isso aí. Eu nunca me inscrevi nisso aí, não sabia nem disso. Tá certo. Pode apagar, meu filho, que a senhora pessoa... Eu me livre, eu nem andar em presídio, nem cadê, eu nunca andei, eu me livre. Pode apagar, apagar, meu filho, caça outra pessoa, viu? Desculpe, viu? Bom, pô, eu vou apagar aqui, é Dona Alice, o saldo, Dona Silva. Isso, pode apagar, não sei nem quem foi que fez isso aí. Mas me diga uma coisa, a senhora tem outro nome ou é só esse nome mesmo? Não, só esse aqui mesmo. Minha cadê o pilão. Falando em pilão, que o senhor tá pedindo a menina aí, aqui no cadastro, o nome da senhora tá como mal feita, é? Você quer saber de uma coisa? Quero, eu quero saber se você é mal feita ou não. Pode dar o c... responsável da boca. Ah? Ah... Ah, mal, o que o quê? Ah, ah! Na cabeça de... Ah, ah, ah! Você quer saber? Ah, tem mal, olha, acuível! É esse esse o diabo? Ah, mal, olha. Sei, 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 é que não. Ah, tem mal. É, 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 bolso a minha, escuta aqui. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, onde? Alô? Alô, o mal feito tá aí? Meu filho, você ligou errado, você ligou pra quinômero? Não, ela disse que era mal feito e vocês tudo em mal feito também. Cadê ela? Foi, não tá dentro do c**** da sua mãe não, filho da c****? Eu respeito, viu? Vagabundo! Olha, eu respeito você! Quem começou com desrespeito foi você, hein? Rapaz, você não sabe com quem tá falando, né? Ah, é? Tô morrendo de medo de você! Então, fala embaixo! Ah, é? Vem mandar um salabaço aqui na minha casa? Eu tô gritando com os outros no telefone, né? E por que você vem com desrespeito, por que você não vem pessoalmente? Porque vocês são muito mal feitas, aí eu me assusto! Vá se lascar, filho de uma égua! Vá vissar com a cara da p**** cliparia, seu corno! Faz uma academia! Vagabundo! Bandido! Tu não me conhece não, viu? E nem você! E nem... Você sabe com o que você tá falando? Sei que tu ligou pra mim! E eu te liguei quando? Se alguém daí ligou pra mim que o número tá aqui anotado do meu bingo! Aí foi! Quem foi que ligou daqui pra aí? Alguém que é mal feita que ligou aí pra mim! Ninguém! Ninguém! Porque aqui não tem ninguém e aqui ninguém vive com essas bacharias não, viu? É nada! Vocês ficam tudo aí dizendo o nome comigo! Aqui na casa de bacharia, quem primeiro escula a boca, eu não sei! Coloque-se no seu lugar, veja com quem você está falando, viu? Quem você não está falando, com qualquer uma, viu? Você pode mandar falar abaixo a sua mãe, a sua irmã, a sua mulher, o cão que viveu a tua vida! Agora, eu não! Eu, ninguém muda na minha vida não, viu? Viu? Mal feita! Sabe, saco a cara da p***! Cliparia, seu corno! Mas não é plato! Puxa estressada! Viu? 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 Mãe, vai lá dizer que é a mãe do moção! Eu me ligo! Não vou ligar aqui não, não! Vem, 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 vem! Não, não, não! Não, não! Não, não! Homem! 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 Diga aí, mãe! Ô, ô, amigo! É todo ideia aí, educadamente, sabe? Não disse nada, aí as mulher aí me esculhambaram! E aí você disse o quê com ela, meu irmão? Não disse nada não! Fiquei só escutando, levando grito, levando o nome, até a mamãe levou esculhambação! Ei, meu irmão! Começa, como vai ser o nome pra gente trabalhar melhor? Não, não gosto de trabalhar não! Eu já sou aposentado, eu quero falar com mal feita! Ela tá aí, tá? Ela tá no ro... da sua mãe, filho de ro... Viu? É, meu amigo! Tá no ro... da sua mãe! Por que você não vem entrar aqui, filhão da... pra nós conversar? Se você é macho, por telefone, né? Vem, pois vem entrar aqui! Nós conversar ali, bem baixinho ali, mais na frente! Não, não quero conversar com macho, não! Eu quero saber de mal feita! Cadê ela, hein? Tá no seu... no seu... no seu... Ô, povo mal feito! Ei! Ei! Ei, tu, essa daqui dentro não tem nada não, viu? Não cabe não! Não cabe nada mais não! Não cabe nada não! Já tá no... Olha aí! Ouça partes faladas, essa da mamãe, entendeu? Isso é uma verdade aqui, ó! Ô, povo mal feito da muleja! Ai! Continua... Continua lá no site, é fularagem! Por aqui, é um... 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 E o Brasil, pera! Já sabe, olha pro lado, vê alguém rindo, é doido, tá ouvindo o Moção! E você pode também até adquirir minhas camisas com as frases, caneco, chinelo, cababa celular e pede e vai lá na loja virtual do Moção! Loja do Moção, ponto com, ponto BR! E a chibata dessa loja, que essa brisa não chega não! Mamãe, quem mais compra na loja ganha um caneco da senhora também! E agora eu vou ligar... Sim, nome de Wanglis! Wanglis, mamãe, ele tem uma potência psicológica! Ele tá desmorto em Arapiraca, Lagos! Cê pode passar lá e falar com o Wanglis! Ele tem um mamífero! O homem que nunca morreu nem tem inveja de quem morre! E também o Wellington, mamãe! Só gente fina, né? Gatão de raça! É, tudo com... Qual é a primeira letra de Wanglis e de Wellington? O Wellington é o U! Pfff! O Anglis! E o Anglis? E o Anglis é um... O Iplus? O Iplus! O Iplus com o VW! Vai pegar o nome do rapaz! Ai, bonito! Uma hora dessa tá rindo também! É, o Tom Barbosa da Metropolitana! De onde o senhor Arapiraca? Ó, vamos ver se pega, hein? Vou ligar pra Margarida! É... Tem um show que eu vou dizer que ela se inscreveu pra comprar o ingresso! Esse show é... É um show de Bob Marley, dos Beatles e de Jolano! Jolano, voz e teclado! Jolano, dos teclados! Olha! 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 Opa! Tudo bom? O que tá falando? Tá tudo bem com a senhora, dona Margarida? Ó! Quem tá falando? Dona Margarida, meu nome é o senhor Bíades! Eu tô ligando a respeito do ingresso que vocês compraram pra gente ver a questão do pagamento! Não! Eu nunca comprei ingresso não, meu amor! Mas, dona Margarida, é porque esse ingresso, o pedido de compra foi o daí! Não, meu amor! Dona Margarida, mas você não encomendou esse ingresso? Foi! Na minha mãe nem sai de casa, nem tem internet aqui, viu? Você procura outra pessoa que não é ela não, tá? Ela tá falando o nome dela, dona Margarida! É porque tá dona Margarida aqui, o nome dela, com endereço e tudo! Mas foi ou foi ela, viu? Minha filha, quem foi daí que comprou esse ingresso? Ninguém! Ninguém compra nada sem ordem dela? Isso não é demais, deixa eu falar do vídeo! Pô, deixa eu verificar aqui no cadastro e eu ligo de novo, porque tá muito barulho aí! Ó, colega, o senhor não liga mais não, porque ela não vai pagar nada não, viu? Mas olha, minha filha, tem esse show no Rio de Janeiro e vai ser com o Bob Marley e os Beatles E a gente tem que confirmar muito antes pra poder reservar esse ingresso, entendeu? Não, nem que... Dá pra outra pessoa, que ela não vai não, que nós moramos muito, muito longe do Rio de Janeiro! Não, mas olha, você tá respondendo por ela, chame ela, porque depois que ela souber do show que ela pode perder Ela vai ficar muito chateada com você, entendeu? Não, meu amor, a gente é quem resolve por ela, tá? Ó, eu vou dizer pra vocês as atrações tudinho, pra você ver como vai ser bom! Eu não sei, eu não quero saber e você não liga mais aqui pra casa de mãe, tá? Por favor, me desculpe! Tá aqui no cadastro, ficou o nome daí com o telefone e o endereço Quem foi daí, então, que ligou pra reservar esses ingressos do show aqui no Rio? Você procura saber em outra coisa, que a gente nem sabia que tem... Nós sabe nem onde é que fica o Rio de Janeiro! Mas, meu amigo, vai ser um som imperdível internacional, que vocês nunca vão ter mais oportunidade de ver Vai se apresentar no palco do mundo, Bob Marley, os Beatles e John Lennon e os seus teclados! Pior ainda, nós não sabemos nem que banda é essa! Que banda é essa? Diga eles aí, Bob Marley e John Lennon! Dos Beatles, Bode e Bode! Ó, meu amor, eu vou pedir por favor, você não ligue pra incomodar minha mãe mais, viu? Que ela já ficou nervosa aqui, viu? Não, tá certo, eu não vou ligar, não! Inclusive, John Lennon disse que não queria ela nem no show, porque ela é muito enxerida, né? Enxerida é você que tá ligando pra casa da minha mãe, viu? Aonde você vai ligar, me ouvir com conversa o seu? Ei! Um respeito, rapaz! Eu tô aí preso mesmo, né? Você também tem cara que é muito enxerida, viu? Enxerida é sua mãe! Eu vejo enxerida! Líííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Alô? Margarida? Alô? Margarida aí, como é que vai ficar? Quem é que tá falando? Sou eu, homem dos ingressos. Cadê a enxerida? A enxerida foi se morto feito. Ela é casada com saudade, viu? Ela contou tudo a ele. E ele sabe que tu é enxerida, sabe? Rapida, pariu! Ah, Mari, ô mulher enxerida, como é que pode a pessoa se enxerindo desse jeito pro povo? Diga, meu amor, tudo bem? Tudo, paixão. Eu posso mandar uns ingressos em nome de enxerida? Mando de enxerida mesmo, em nome da sua mãe que é rapida também, de seu pai que é corno. Ah, respeito minha família, viu? Viu? Seu pai é corno, sua mãe é rapida. Ó, bichinha, vai descobrir quem é, viu? Tá certo, mas não fale de mãe, não, viu? Pô, margarida, isso é pra um corno, você é um viado. Você fala em baixo comigo. E você não se identifica? E você não se identifica se você é homem? Você é homem? Você identifica, seu moleque? Não, moleque não. Seu moleque, moleque sem raigões, diga isso. Se você não quer ouvir corno, não diga pra cá, não. A gente tá trabalhando aqui, você tá retubando, rapaz. Chama ali, mãe. Chama ali, bichinha ali, chama ali. Não, chama lá. Chama ali, chama ali, ela gosta, chama. Chama ali, chama ali. Chama ali? Chama ali, chama, chama ali, chama. Chama ali, chama, chama ele, chama. Chama, chama. Chama ele, chama. Chama ele, chama. Não, chama ele, chama. Já, não vai dar nada. Não, chama nele. Vai, não vai ver que ele ia ver se que esse cabre saiu mais pra cá, não tem demais. Que respeito que esse rapida. Vamos lá, enxerida. Me deixa estressada. Mamãe, vai lá dizer que é a mãe do moçã. Eita bichinha, péssima pegada de ar. A fuleiragem acaba por aqui Ei, é enxerida Enxerida não tá com nada Ei, continua Fala no site, escute o programa As fuleiragens por aqui É um gol, é um oxe Caboço Alô? Tudo bom, bundosa É a bundosa que tá falando, é? É, quem é? Ô bundosa, aqui é da NASA Da central Eu posso fazer uma pequena pesquisa com você? Pode Você tá muito ocupada? Não Bundosa, a gente tá fazendo uma pesquisa Sobre perguntas indiscretas Que o pessoal faz Pra prejudicar Muitas vezes É uma pergunta muito inconveniente É, pra tirar a pessoa do sério Pra desmoralizar Você liga pra isso, bundosa? Não, pra mim Eu não ligo isso Mas isso não lhe incomoda, não? Não, senhor Mas, assim, a senhora tá no local Ou com a família Numa missa Numa reunião A pessoa fazia uma pergunta assim Só pra lhe incomodar Se fizesse isso Você diria o quê? O que que eu diria? Eu mandava só ir se incomodar com a vida dela Deixar a minha de mão Mas, mas diga assim Se alguém chegar E disser Bundosa Uma pergunta assim Nada a ver Dissesse Bundosa Tu já botou chifre no teu marido? Tu fazia o quê? Não, isso aí eu não aceito Isso não Uma pergunta dessa Ele ofendia? Ofendia demais Ofendia, né? Ei, ei, ei Bundosa Se tu estivesse na fila do banco Aí se uma conhecida chegasse assim Toda invejosa Pra derrubar tu na frente dos outros Aí dissesse Ei, bundosa Esse teu cabelo Se pegar água Ele enrola Aí o que que tu diria? O que que eu diria? É O que que tu dizia? Não, eu dizia assim Que se incomoda com a vida dele Deixasse a minha de mão Mas se você estivesse na hora da janta Aí chegasse uma pessoa Com a pergunta dessa assim Dizendo Bundosa Tu é heterossexual Tu dizia o quê? Ah, agora aí eu não sei O que eu diria não Mas incomodaria uma pergunta dessa? Demais É isso que eu tô dizendo Que tem muitas pessoas Que querem derrubar as outras Bundosa Tá compreendendo? É A pessoa na hora da janta Numa missa Numa fila de banco Num casamento Num suíde Num batizado E tudo A pessoa faz uma pergunta Inconveniente, né? É Por exemplo Aí chega com as perguntas Sem cabimento Dizendo A sua sobrancelha É da mesma cor Dos seus outros pelos Fubiânio É Ei, você rapa alguma coisa Fora o Fora o Sovaco O Sovaco Aham E se fosse com você Uma pessoa só perguntando essas coisas Você dizia o que, hein, Bundosa? Não, a única coisa que eu perguntava Se ele era padre Como assim? Porque quem pergunta muito é padre Ah, né? É Ei, Bundosa Mas tu perguntava isso brincando Ou sério mesmo? Sério mesmo Bundosa Mas uma pessoa Cheguei Pra você Assim dentro de um cartório Aí dissesse Ei, Bundosa Tu é feio assim mesmo? Ou tá chupando em mão? Tu dizia o que? Não, rapaz O que eu diria Era que cada cal Que se comode com sua vida Deixa a vida da gente de mão Mas, Bundosa Se um padre Na hora da missa Antes de levantar o cálice Ele dissesse Bundosa Você é a coxa de rã Você dizia o que? É, não É o r*** de sua mãe, não Ei, Bundosa Respeita o padre Eita, bicha bruta Minha respeita Respeita Meu filho Nojenta Vem Faltou um pouco Estupendo Parabéns Que é a minha opinião É a minha Não vai te lascar Vai te arrombar E você Deu aí Ela diz Deixa minha vida de mão Como é que um maneto Vai deixar a vida de mão Não respeita mais nem os padres Como é o nome do padre da igreja Que você vai Não vai Não vai Mas tua mulher sabe Que ela tem que contar Um lugar de besteirinha Não vai 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 Eu só ligo Se o Lampião Largar esse rapacopo Já vai A Vi Maria! O que ela tá com um rapacopo dentro do estúdio? Isso é a Vi Maria! Não tem o seu ver, ela não gostou de nenhuma pergunta inconveniente. Qual seria uma pergunta inconveniente, hein, Lopão? O Vini era o juiz dele pra apocar. Já apapocou há muito tempo. Eu dizia em pergunta inconveniente, é... Esse seu irmão é bandido ou ele assalta pro Robin? Vai pro Robin, vai pro Batman. Carreira! Lepião, eu ligo de novo, hein, Lepião? Lepião manda abraço pra que esse seu amigo barrou de frente com a carreta na ladeira, Camaragiba. Sim, meu amigo, barraca e maninho lá do Camaragiba lá. Ele quer apagar o fogo com o estitor de incêndio lá. Ixi Maria! Não, não é não, eu? Alô? Opa, bondosa! Sou eu, o padre. Ei, me diga uma coisa, você não tem o que fazer não, rapaz. A dona da casa daqui tá operada, ela não pode estar recebendo essas ligações, não. Ah, mas o que foi que eu fiz? É porque o senhor fica só ligando, incomodando aqui, é tu, né, Eduardo? Não, não, mas é porque você ligou pra mim. Eu não liguei pra você não, porque eu tenho emprego, eu vivo trabalhando, eu tenho o que fazer. Mas eu tô só retornando a ligação. É porque a dona da casa tá aqui, ela tá operada, rapaz. Ah, foi mesmo! Tu me disse que ela se operou de perim pra rochar mais, não foi? Coisa feia, rapaz, eu nem te conheço, rapaz. Melo com isso, bondosa! Tu não é coxa de rã, né? É o r***** de sua mãe, que é coxa de rã. O bicho brava, respeita meu filho, nojenta! Tudo bota pras patas dessa ré. Vai procurar o que fazer, imundista! Vai tu, carnívoro! Fala, merda amada! Merda na água é tu, bolsa seca! Fala na boca de fome! Vai, bolsa seca! Tu avó, bicho feio, nojento, atrevido, imundo! Eu já lia, já lia, já lia, já lia, já lia, já lia. A coxa dela, porque ele me pareça uma coxa de rã. Eu vou ligar mais de novo, não! E a Rizelda? Rizelda! Eu já lia daqui. É coxa que eu chamo de minha coxa de rã. Caralho! Olho, 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 olho! Alô? Ô bundosa, por que isso é horroroso essa zoada? Por que está acontecendo isso nessa casa? Sabe por quê? Porque isso aqui, bicho, isso aqui é uma casa de família. Isso aqui não é cabaré, não! Eu sei! Mas coxa de rã tá onde? A coxa de rã é sua mãe, sua madrinha, não? Seu viado sem vergonha! Ô, cadê o respeito? O respeito tá no seu c... Olha, você me respeita! Olha, que o filho já foi comprar um bino! Pra saber de onde essas esculhambas são que tá saindo! Eu vou dizer a ele que vocês ficam só ligando pra mim, viu? Que ligando, caba sem vergonha! Me respeite, cachorro sem vergonha! Tá aparecendo aqui em Malbina que coxa de rã tá ligando! Que de rã, c... Coxa de rã é o c... de sua mãe! Ele tá sabendo, tá? Tá! Meu marido, ele tá bem que você quer falar com ele? Não quero não! Mas ele tá sabendo o que você anda fazendo! Ele sabe que eu não ando fazendo isso! Que eu vivo é do meu serviço pra minha casa! Eu não sou a mulher que você esteja pensando, não! Mas falando nisso, tradução, educação! A educação não tá entre suas pernas, não? Ah, você me trata bem, viu? Que trata bem, rapaz! A gente trata bem quando a pessoa liga pra casa de uma senhora que vê que é alguma coisa que a pessoa pode resolver! Mas isso não é coisa que você tá fazendo, não! Eu tá doido pra fazer um churrasco! Tu vende essas porcas de rã, vende? Venda o c... de sua mãe! Repita! O c... de sua mãe! Vai vender? Fala embaixo, viu? Eu falo é alto! Fala embaixo! Eu falo é alto! Não é assim não, viu? É assim, senhor! Ó, pode dizer, seu Lula, que pode vir comprar o bino pra botar aqui! Que eu quero saber se a gente não vai saber de onde é, e vai saber! Aí a delegacia é quem vai saber! Ei, bundaça! Não bota bina não, viu? Vai botar sim! Ai, coxa de rã! Você vai botar bina, viu? Ai, tomar no c... viado sem vergonha! Cadê coxa de rã, hein? A coxa de rã não é sua mãe! Se você vê minhas coxas, você nem conhece! Você pede pro fora! Você fica com inveja! Eu fico pro fora mesmo! Cadê essas coxas de rã, hein? Da velha de sua mãe, daquela rap... Ei, bundaça! Eu digo assim, mas eu te amo! Você vai amar, sabe quem é? É a rã de meu marido! É a rã de meu marido! É a rã de marido! Tô pra lascar! Ah, qualquer coisa eu tô aqui, viu? Eu sei disso, descarado! É demais! 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 É! É a pegadinha! É a pegadinha! É demais! 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 Que que acontece ela é a bigona Que que acontece ela é a bigona Que lateu, que lateu, que lateu Que lateu, que lateu Que lateu Que lateu Que casinha do moção Que casinha do moção Se você olhar pro lado, que alguém ri, não é doido Eu tô rindo a pegadinha do moção Vou ligar agora pra dona Leda A irmã Leda Leda Crispim de Almeida É o seguinte, ela é maguinha O apelo dela é corpo de moção Eu vou dizer que eu tenho um salão de beleza E que ela Vai se depilar E tudo, entendeu? Se ela Pega aqui, é corpo de moção Alô? Alô, quem gostaria? Opa, como é que tá, senhora? Quanto tempo, tudo bem? Quem é, por favor? O que tá falando é a Áquila O rei dos júnios É, eu tenho um salão, não sabe? Ah? É porque eu acho que não sei se foi a senhora Ou foi alguém daí Que veio aqui se depilar Aí eu queria saber quando é que eu posso passar pra pegar o dinheiro Eu não mandei fazer, nem autorizei Nem meu povo faz essas coisas que são crentes Mas é porque eu fiz ela Onde é seu salão? Onde é? É que, olha, o nome da pessoa que fez a depilação e autorizou Foi Leda Crispim de Almeida Que é a senhora, né? Mentira! Ela tá aí, ó, sua Leda Crispim de Almeida? É, tá falando com ela E essa puta que fez isso aí Manda ela tomar vergonha na cara É, irmão Leda Procura o nome dela pra meter ela na cadeia Então a senhora acha que foi outra pessoa que fez a depilação e botou no nome da senhora? Não, usaram meu nome pra fazer isso aí, ó Caralho, hein? Foi com essa mulher Diga como é a característica dessa irresponsável Ah, eu não acredito, irmão Leda Que uma pessoa tem a condição de fazer uma maldade desse tempo com a senhora Pois sim, senhor Foi, foi, foi se arrumar pra ir, pra ir, pra ir, pra, com licença da palavra, pra ir, pra ir, pra ir se vender os homens por aí com o meu nome Eu moro bem perto de um salão aqui Não faço que eu sou crente evangélica da Assembleia de Deus Manda essa mulher ir tomar nos infernos Ó, pra senhora, me acredita, irmão Leda Que ela chegou de sol Meu nome é irmão Leda Eu só gosto de fazer depilação assim, cavadinha na frente e atrás Claro, claro que ela é essa vergonha Só... como é o nome dela? Eu, eu, eu... Cadê dela na cadeia? Ó, eu fico com tanto carinho que eu pensei que era a senhora Eu chego até duas tesouras Eu quero saber quem é você, porque eu não conheço essa pessoa Exatamente, inclusive, assim, em Ais Eu achei tão meio diferente que a voz da senhora é diferente da Leda que eu atendi E como é o nome da mulher? Ela não me deu o nome da senhora, Leda Crispim de Almeida Ah, pois meu filho, você vai perder Esse crente não faz isso Oi, pois ela chegou aqui com as conversas, dizendo Boa tarde, tudo, paz do senhor, né? Todo mundo, eu disse aí Meu nome é Leda Crispim de Almeida Eu moro bem ali, quero fazer uma depilação, tá claro? É, meu nome é esse Meu nome é esse Só que essa quenga que foi fazer isso aí é uma descarada Você conhece ela? Você vê ela? Eu nunca vi nem ela, mas se eu ver eu conheço E por que que você foi fazer isso, sem conhecer a pessoa? É porque funciona a palavra, né? Porque a senhora sabe que a palavra tem que fuder Não tem condição Hoje em dia não pode se confiar nem na roupa que se veste Ah, meu, assim, se o negócio se veste, gasta uma ticeira, tampa, tesoura, máquina, pede da malafate Aí depois vai ter um prejuízo desse, é demais, né? Carada severa Ela queria era se aprontar pra ir se vender por aí Eu nem sabia que a senhora era evangélica Eu ia lá desconfiar que ela estava mentindo Sou evangélica Sou evangélica da Assembleia de Deus Não devo a ninguém Graças a Deus Eu não devo um custão a ninguém E nós tem um salão que resolve tudo aqui De parede e meia da minha casa E daí? Você confiou muito? Muito bem, a senhora disse É verdade Confiou muito? Depois você perdeu, meu irmão, que eu não vou pagar sem estar devendo Eu tô entendendo a senhora, dona Leida Mas porque a senhora tem ficado até um pouco nervosa, né? Eu tô notando, né? Eu fiquei nervosa, porque eu não faço, eu não faço compra fiado Pois, dona Leida, aqui pra nós, né? Porque tem que ter sigilo e tudo Que a gente mexe com as coisas Mas ela chegou aqui de só E pode estar assim, bem cavado Daqui lá que eu tô fazendo isso Até escondido do meu marido, ó Ô, rapaz Eu sou casada O nome de meu... É por isso que ela foi aí Passar um calote em você É porque você não conhece o povo aqui? Ô, rapaz É uma rapaz chamada, viu? Desculpa eu dizer Mas ela pode ser a mulher do prefeito Eu não tenho como esconder Mulher à toa Sem vergonha Sem futuro Mulher na rua Se fosse filha minha Eu dizia isso E ela é uma pessoa nova, é? É uma pessoa, senhora De uns 22 anos Ô, mas rapaz Você cai nessa Eu quero que você venha aqui, ó Você tem meu endereço Ela disse até assim Tanto da coisa Que eu fico até com vergonha, né? Dona Leida Dizendo a senhora Porque eu converso Mas ela e tudo Negócio de um clima Aquelas coisas aí Ela disse até que Gostava muito de sair para a festa Não sabe? Eu... Eu saia para a festa? Sim, ela dizia Como fosse a senhora, né? É... Ixi, ixi, ixi De onde veio essa rapaz? De onde veio essa... De onde veio essa... De onde veio essa... Dona Leida Eu tinha até mais coisa para dizer, mas... Se eu nem sou diga Há sentido? Eu posso dizer? Pode Não, Dona Leida Fala brincadeira Eu digo mesmo Tenho certeza? Eu vi Eu nasci e me criei aqui dentro, meu filho Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho moral Eu tenho moral Eu nunca fui defamada Graças a Deus Ah, pois, Dona Leida Sabe o que foi que ela disse? Eu, gente, diga Se não tem boca, diga Ela disse, assim, desenha O jeito dela Assim, toda... Coisada Ela chegou perto de mim, assim Eu estava com os instrumentos na mão Para arrapar a moita Aí ela disse Você notou como eu tenho Corpo de Muriçoca? Aí eu chamo a minha senhora De Corpo de Muriçoca, ué? E o seu também Ah, respeite comigo Eu curto de Muriçoca Vai aqui lá pra ir tomar no... Preto Foi tu mesmo, nojenta Desligou o telefone na cara do meu filho Deixa de ser besta, doida Ah, tá vendo aí com minhas coisas? Exatamente Não vai acabar de novo, não Peixe numa popa Peixe numa pressão O seu querendo estabilizá-la Ei, ei Oh, oh, oh Coitado Oh, oh, oh Alô? Oh, pané, tudo bom, amigo? Como é que você está? Tudo bem O que você está falando? Meu patrão É porque eu queria que você me ajudasse É porque uma pessoa aí fez um serviço comigo Aí agora não está querendo pagar, não sabe? Sim, eu quero saber o que você está falando Mas por que esse interesse todo? Por que que o senhor quer saber? Não, eu quero saber por que... Quem foi a pessoa que foi fazer esses débitos aí? Ah, o negócio que ela fez aqui Foi dona Leda Mas eu queria ver diretamente com ela Eu quero saber quem é Que eu mesmo vou ir acertar agora Ei, mas antes de tu vir Me dê uma coisa É verdade que ela tem o corpo de muriçoca, hein? Ó, vai tomar na sua porra, rapaz Se respeita Procurar o seu lugar, seu vagabundo Ai, vagabundo não Fala embaixo, viu? Fala embaixo com medo de quê? Me respeita Você que tem que respeitar Então você está ligando pra mim? Não, você que ligou pra cá Então deixa de atrapalhar E vai chamar ela Vai se arrombar, rapaz Procura o seu lugar É verdadeiro ou vagabundo? Vagabundo ou não? É vagabundo, sim Aí, só que a frente tem o corpo de muriçoca, né? Fala da... É o quê, homem? Fala da... Pai, o senhor está pegando pesado, viu? Eu pego pesado nessa, porra Então me leve nas costas Procura o seu aguento a peso Minha vergonha, seu, seu vergonha Respeita, respeita o meu filho, nojento Eu, negra, passo Bota os detalhes Eu ligo minha mãe Eu acho que eu não vou mais ligar, não Bebele, que peguele, que peguele, que peguele, que peguele, que peguele... Olha, senhora pegava de homem. Mano, homem, homem, homem. Alô. Oh, senhor, commerciante, tu consigo chamar ali Farninha Corpo de Moriçoca? Não tá Professional às duas pernas dessa? Então é vergonha, moço. Como é que tu não tem vergonha de ligar passando tonto pra casa de uma senhora? Deseirares, desculpa, eu não sabia que Corpo de Moriçoca era uma velha não. Oh, Invesc tampoco. Irresponsável não! Olha, aqui tem um identificador de chamada e seu número tá ficando aqui. Irresponsável! Vai tomar no... Já pede! Ah, o ônibus! Deve ter! Aí tem pra suas partes lá que já fez! Parnice, vai lá! Pai, diga que você é o moção! Se eu tivesse a minha linda moto Honda, eu ia lá fazer carreira. Parnice, cê não tem porque não quer! Peixe na concessionária, adquira chá sua por um precinho que cabe no seu bolso e participe na promoção do Honda do Patrão! Olá! Exatualmente! Mesmo tem... Moço, o que é que é? O que é que é que você não diz? Pois me diga o senhor, você é casado com o Coutinho Muriçalca? Muriçalca o que? Seu pai lá da... Ao respeito, viu? Respeito também você! Cadê a Coutinho Muriçalca, hein? Tem a Coutinho Muriçalca dentro do... Sua mãe, não? Não sei! Cadê a Coutinho Muriçalca, hein? Está na casa da... Que pariu! Ai, nós chamamos primo, viu? Você é primo da... Você é o parente ainda! Parente da casa da porra, não meu! Ao respeito! Respeito! Rapaz lá... Você sabe de uma? Ai primo, se conta com assim, tu nunca mais fiz aqui, viu? Rapaz, tu deixa de conversa fiada que eu não sei lá com... Tu não tem nome não, porra! Pô, deixa eu dar um beijo na boca do Coutinho Muriçalca, vê se ela se apaixona! Dá um beijo na boca da puta! Tu tariu! Respeito! Respeito! Respeito uma porra! Vá, tomando! Ei, manda o meu filho tomar de as patas! Toma não! Vai você no lugar dele, nojento! Atriz de corno, véi safado! Serra e gol! Ei, que mal! Acabou! Bicho! Uma pegada de ó! Quem falou a palavra bonita? Sarragona! Ei, acabou por aqui! Quer ouvir o programa? Quer ouvir pegadinha? Vai lá no site! Por aqui! É um K! É um B! É um Osse! Carroche! Tchau! Até mais, ei! Já tá na hora, o moção vai embora! 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 Brasil! Brasil para! E você acompanha tudo em casa, no carro, no trabalho, na internet! Transporte Alternativo! Quer afiliação horário? Quer participar do programa? Quer ouvir os quadros e pegadinhas? Vai lá no site! Musão.com.br! Muito bem! Toda a liberteza! Eu sigo em Guaraci! Ela tem um bigode! Quer ouvir? Guaraci! Quem? É Guaraci! Tá moco! Todo corno é moco! Nome feia muar! Ela tem um bigode grosso! Isso! O atleta dela é coronel! Isso! Ela pega! Manda o meu bigode dela! Vou perguntar a ela sobre o rolezinho, dizendo que ela tá marcando rolezinho com a turma, sabe? Entra no Facebook, entra no Whatsapp, não sei como! Não sabe como! Que como? Ela fica marcando rolezinho pra ir pro shopping! Ela entra no Jajá! Mamãe tá participando! Esse rolezinho assim, antigamente chamaram e eram arrastando agora! É a mesma coisa! Mudou seu nome! Tô! Alô! Quem fala? Com quem? Tô falando! É da casa, de Dona Guaraci! É, sim! Opa! Tudo bom, Dona Guaraci? Tudo bem! Dona Guaraci, eu tô ligando pra saber sobre o rolezinho que a senhora tá organizando, o rolê! O rolezinho sobre os momentos que eu tô falando, esses rolezinhos, é sobre as ligaçõezinhas que eu tô fazendo, hein? Rolezinho, né? Que a senhora tá marcando aí com a galera na maior vibe, né? A senhora que tá organizando o bagulho, né? Não, não! Isso aí eu tô fora! E não é eu! Pois é, Dona Guaraci! Eu tô ligando que a gente é do Instituto do Menor Adolescente e Terceira Idade! E a gente se preocupa com esse pessoal que fica marcando o rolezinho pela internet pra se encontrar no shopping center, em lugar público, tá compreendendo? Não! Ah, meu filho! Ah, meu filho! Sobre esse assunto aí eu tô fora! Sobre esse assunto aí pode perder essa palavrinha minha, sobre essa linha minha de telefone, que eu não sou disso! Sou moleque! Sou moleque! De respeito, fora dessas coisas! E me desculpe, se tá sendo essas coisas aí, é outras coisas! Já não é eu! Ah, porque a gente tá descobrindo pelas câmeras de segurança, é que a senhora fica tanto na internet, como na turma de colégio da senhora, fica marcando esse rolezinho pra poder ir pros cantos alterar, tá entendendo? Não! Isso aí só deve ser alguma coisa particular que tão fazendo isso comigo! Então eu tô inocente! Tô inocente disso! Diz que a senhora junta uma turma de adolescente, com um shortzinho bem curtinho, e a senhora é a cabeça do rolezinho, tá entendendo? Oi, oi, oi! Aonde é isso aí? Que tá passando aí? Diz que pela experiência da senhora, dona Guarastia, a senhora já participou de facção organizada e fica incentivando o quebra-quebra nesse rolezinho, tá entendendo? Ah, tá debaixo! Ó, isso aí, isso, isso aí tá debaixo, que se for esse nome aí, pode tirar fora, que eu tô fora disso aí, rapaziada! Isso aí, isso aí, graças a Deus, se facilitar, então eu entrego a lei isso aí! Ah, pois é, pois diz que a senhora nesse rolezinho já puxou até um estátua e foi vista pedrejando vitrine de multinacional! Ó, meu Deus do céu, não, isso aí tá fora! Hum, hum, isso aí, se sair algum nome meu e chegar um nome meu numa frase dessa aí, e sendo um nome meu mesmo, de todos os nomes que eu tenho de assinatura, eu entrego até a lei, se tiver uma coisa dessa aí! Pois, dona Guarastia, a senhora tá sendo acusada aqui em São Paulo como perturbadora da paz pública! Que São Paulo? Eu sou do interior da Bahia, que eu não sou daí, rapaziada! Pois é que a senhora é toda de preto, com o cabelo de emo, uma franja, com os braços pra cima fazendo um X e um bigode de coronel! A gente vai botar seu nome de coronel aqui no Facebook, viu? Ah, você bota em sua mãe, certo? Dona Coronel? A gente vai botar seu nome de coronel! Batu de alta! Respeita o moço, olha o vigote de... Ah, não quero rir e eu não tenho... Eu não vou lutar mais de novo, não! Vim, 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 vim! Vim, vim! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Que partilho é o bigode de coronel? Cadê ele, hein? Cadê de seu... seu coto sem vergonha? Coronel? Seu bandido, seu... Coronel? Desaforado da desgraça. Coronel? Vai te dar na coisa em pé, seu filho da p... Vamos dar um rolezinho, coronel? Seu bandido, seu vagabunda. Bigode grosso, tá onde, hein? Lá aí, hein? Ô, tudo em que ria, né? Que escurambação. Não vale a pena pro teu filho ouvir essas coisas, não, moleque. Pra tu, sim, mas pra ele, não, moleque. Eu vou lhe dar, porque a voz do povo é a voz do pessoal. E o povo tem mania de escuramba. Você é mania de brasileiro. Ah, tem gente que tem mania mesmo, né? Tem gente em custódia, Pernambuco, ouvindo pela custódia FM, que tem mania de criar jibó em gaiola. Mania de brasileiro. Tem gente também em córno, meu serão, ouvindo pela Brasil FM, que tem mania de levar pinico, xai, puxame. Também a Elisabete, a Lombete, bequinha, correndo uma na terça, no calçadão, ela e a Albani, o Bibi, a Albani, tem mania de correr no calçadão, pra se livrar cobrador. Morra! Ele abre a carteira, mostra uma noite de sangue, ladrão verde, sai correndo. Gosto de pagar, não. É a mania de brasileiro. Pitua as quatro letras. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, por favor, não beba! Sim! Vai que escambocou! Que apelo! Eu vou lhe dar de novo! Lega, 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 lega. Oh, oh. Oh. Guarda-sinho coronel. Alô? Ô, ô, comigo, atendeu uma mulher aí, que eu liguei quase agora, mas eu quero falar, na verdade, é com o dono da casa. Chame ela aí, por favor. Tá, por que que você fica ligando pra cá e fala que quer conversar com o dono da casa? Ela conversa, ela fala que é a dona e você não... você não... fala que quer conversar com o dono. É, porque na verdade ela é mulher, mas como ela tem um bigode, é conhecido como coronel. Chame ela aí pra dar um rolezinho. Eita, se eu soubesse quem, se eu soubesse quem era tu, mas eu vou, eu vou, pra deixar que eu acho, eu vou rastrear um pouquinho, sabe? Aí eu posso até, eu posso até descobrir o teu nome no telefone, eu vou dar as palavras que você tá falando. Ah, meu, eu tô te tratando bem, você fala e baixa comigo, tá ouvindo? Eu sou um vagabundo, eu sou um filha da c****, filho de r****, você é um cono, viado, pronto, e aí, e daí? Dá o que nisso aí? Ah, eu disse que você é homem, se você repetir isso aí bem baixinho. Você é um vagabundo, pronto, eu não falo baixo não. Eu, eu tô, eu tô dentro de minha casa, você liga pra mim, ainda você vem com desaforo com minha, minha cara, rapaz, eu vou falar baixo por quê? Porque o coronel mandou, respeita o bigode. Vai tomar nos infernos. Senhor coronel. Oi, eu sou um agibição, mal e isso, eu fico com um carinho mal, bom, a vocês. Ó, gente. Ó, gente, mas vem se não é pegada de ar. Vai lá, vai lá. Ei, continua a fuleira, joelá no site, por aqui, é um K, é um B, é um O, que é o O, que é o O, que é o O. O Brasil para nesse momento, o primeiro lugar de audiência, graças a vocês. Em casa, no taxa, no trabalho, no transporte alternativo, ouvindo pelo celular, pode ouvir também no site, afiliação à rádio, e se quiser os produtos de Moção, camisa, boné, CD, caneca, capa para celular, vai lá na loja virtual do Moção. Loja do Moção.com.br É, é o seguinte, eu vou ligar para a Paulina, eu vou dizer que tem um mudinho que chegou e que é parente, que o mudinho está aqui na roda da Vera, é parente dela, quer falar com ele, né, mudinho? Mudinho, diga seu CPF, mudinho. Mudinho, diga seu CPF, mudinho. Vamos ver se ela reconhece o parente dela. Diga um palavrão, mudinho. Vamos ver o que agora. Mudinho, quem foi a primeira pessoa que inaugurou o SPC depois? Mudadadadaba! Ah, foi lá também. Ó, 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 tá tomando. Home, home. Alô? Alô, opa, tudo bom? Quem fala? Você é a Paulina, é? Eu sou. Ô, pedra da Paulina, olha, é o seguinte, eu tô ligando para a senhora para fazer um favor, porque tem uma pessoa aqui que tá perdida, tá muito nervosa e ela não tem como falar. Pediu para eu ligar para a senhora porque ela tem um problema de falar. Tem um problema de falar? É. É novo ou é velho essa pessoa? Ela é mais ou menos, ela já é velho, mas parece fez uma plástica. Deixa eu chamar ele aqui, espera aí só um pouquinho. Ô, mas... Ô, Ricardo! Ó, fala aqui com a Dona Paulina. Dona Paulina, fala com ele aqui, eu vou botar na boca dele o telefone. Espera aí. Eu não conheço essa pessoa, não. Eu não conheço, não. Eu não conheço essa pessoa, não. Espera aí. Ei, eu vou botar na boca aí. D. Paulina? Ei, meu senhor, eu não conheço, olha, eu não conheço essa pessoa. Essa pessoa não é da minha família e eu não gosto de atender telefone de gente assim que eu não conheço. Eu tô falando, eu fiquei até emocionado de ver ele falando com a senhora. Não, eu não conheço essa pessoa da minha família, fala desse jeito não. Hoje em dia, hoje em dia você sabe como é que tá o mundo, né? Mas ele disse aí até o nome do CPF pra senhora, porque a senhora não tá reconhecendo ele pela voz. Ele trouxe retrato da senhora, trouxe da família todinha. Ele fica até com os olhos cheios de lágrimas aqui mostrando a senhora e ele na frente de uma casa, perto de um poste. Pois não é? Pois não é isso aí? Ah, Mari, a senhora nem fala o que tem de gente hoje passando o trote. A gente não pode confiar nem nos parentes. Pois é, eu não posso ajudar ele. Cadê a família dele? Irmão, parente, pai, esse tipo de gente? Não é a senhora, ele tá procurando os parentes da senhora. A senhora não entendeu não o que ele disse? Eu não entendo, ele já falou já muito, eu não entendi nada, não entendo nada. Ó, pra ele falar o seguinte, dana Paulina, peraí. Eu vou botar aqui pra ele falar com a senhora que ele tá muito nervoso aqui, já acendeu até um cigarro. Aí, quando ele for dizendo, aí eu digo a senhora o que é, converse com ele aqui, peraí. É bom, dada. Ó, onde é que mora o seu senhor? Os parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, onde é que mora? E ele anda fazendo o que, no meio do mundo só? Ô, dana Paulina, aí a senhora compreendeu? Já sabe quem é a pessoa? Eu mesmo não conheço, não. Mas ele é seu parente mesmo, dana Paulina, então ele tirou uma foto da senhora de dentro da cueca e disse que foi a senhora que deu. Não, eu mesmo não. E ele tá dizendo aqui que tem como provar como é parente e lhe chamou a tag como é? Ele é uma daniana. Chamou a tag bonitinha. Por direito, rapaz, pariu. Aí, Munguinho. Munguinho tinha pegou lá. Bonitinha. Mas como é que a pessoa se fulam? O pobre do mundo, né? É, Munguinho. É, Munguinho. É, Munguinho. É, Sério, meu. Eu vou dar de novo. Esse Munguinho é primo de seis cabecinhas. É. Eita, chamou o nome. Homem. Bonitinho, bonitinho. Oi. Alô, quem fala? Fala com quem? Com a dona da casa, por favor, chame ela e sai do telefone. Ah, dona, eu sou o dono. A dona saiu, eu sou o dono. Então, eu quero falar com a dona Paulina. Mas você tá sendo intrometido, viu? Prometido, eu sou o marido desse. Você tá me chamando intrometido. Prometido é você que vem pra minha casa sem saber o que é, sem dizer o que é, de onde é. E quer falar com a dona da casa. Eu sou o dono da casa, meu amigo. Ah. Então, assunto dela é assunto meu. Diga o que é que você quer. Ah, primeiramente, me respeite, tá vendo? Ah, me respeite você, salada p***. Minha casa não sabe nem o que que tá falando. Sabia o que é, não é o que se trata. Agora é me respeitar. Quer falar com a dona da casa. A dona da casa sou eu, mas sou o esposo dela. O que é que você quer? Ah, me, peraí, é porque você não se identificou, eu não sabia. Oh, mas então você diz, Domingo, eu quero falar com o fulano e tal. Quer que ela é sua, ela é fulano e tal. Não tá aqui não. O que é que você quer? Diz que eu passo o papo pra ela. Eu quero que você quer passar com ela, então pronto. É, porque eu não sei se é você, porque Paulina aqui é conhecida como bonitinha. É ela mesmo? Como é o nome? É, é bonitinha, né? Aquela, ela é bonitinha? Bonitinha é teu f***, filho r***. Você não tem uma bonitinha não, filho de uma erra. Isso que eu digo quem é tu, o maior é te matar. Tu não sabe quem tá mexendo não, filho de uma erra. Eu vou descobrir quem é tu, p***. Tá ligando pra cá, cidadão aqui, filho de uma erra, viu? Reunir minha galera e vou te pegar, filho de uma erra. Tu não sabe quem tá me dando não, filho de uma bonitinha não. Bonitinha é a f***. É o meu, minha f***. Eu vou explicar mais não, filho de uma erra. O que foi, mamão? Foi escrobação, você é ruim. Mamão, você vê ele vai olhar a galera dele. Ele disse que bonitinha era o negócio dele. Eu disse que para lá, pessoa bonitinha. Sai, mamão, vou ligar mais não. Não, vou lá. É bonitinha. Alô. Alô, chama a bonitinha, por favor. Chama a quem? Bonitinha. Ela não tá aí, né? Deve ter um c*** da tua mãe, seu cachorro, seu velho, seu viado, vagabundo, safado. Vai pra procurar o que fazer, seu... E bonitinha, hein? Pega a tua c***, recebendo o c*** do teu pai, seu viado, vagabundo, baitola. Tu também é tão bonito. Ei, mulher, que estresse, esse mito colambo desse jeito não, mulher. Viado, baitola, não sei mais o quê. Aqui dentro não tem nada não, viu? É que é, mas acabou por aqui, continua fuleirão lá no site. Aqui é um c***, é um bê, é um osse. É a osse, que é a osse. Que é a osse. Bonitinha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu adoro Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!